E aí galera, Felipe aqui, colaborador do Total Army, e bem-vindos ao 15º episódio de Stranded Deep! Compre já! Camisa! Compre já! Caneca! Compre já! Mousepad! Compre já! Almofada! Para as formas de pagamento, nós aceitamos tudo, tudo! Clique já! Link na descrição! Compre já! Bom, galera, no último episódio foi violência, né? Aí bugou tudo, aí viramos quase Wilson, tá? Até ali a nossa jangadinha improvisada, só que eu acho que talvez tenhamos conseguido tudo! Dá para fazer já o motor, galera! Conseguimos finalmente, eu peguei a última parte, né? Que é o carburador, tá aqui! Aqui é o carburetor! Só que eu não quero usar aquele barco para fazer o motor! Eu vou fazer um barco de... Ou eu vou fazer com isso, ou então com um tire! Só que eu estava pensando a um... Eu lembro de algum lugar que tinha tire! Só que está difícil de lembrar agora! Então o que eu vou fazer? Eu vou sair com umas cordinhas aqui para fazer, né? Vou comer isso daqui! Aí eu preciso... Eu vou fazer de quê agora? Eu acho que eu vou fazer de corrugated, não sei! Ou então plank! Plank parece ser mais legal! Então eu vou pegar duas planks crepes! Que é o necessário para fazer, né? Ok! Duas planks crepes! Primeiro de tudo, vamos continuar a montagem, né? Mas a gente pensa em fazer tanta coisa ao mesmo tempo que não vai acabar fazendo nada! Então vamos fazer uma outra parte aqui da knee house! Outra parte feita! Não tem como eu fazer toda essa parte do motor! Então o que eu teria que fazer é... Sair por aí... Então não tem por que eu fazer isso! Não tem como eu levar tudo do motor porque é muita coisa para o motor e não vai ter lugar! Então o que eu vou fazer? Eu vou ter que sair por aí... Para achar pneu nos barcos! Usando a bússola! Ou então eu lembro que tinha aquelas balls lá, só que eu não sei se é difícil levar ela para algum lugar! Então vou sair por aí tentando achar alguns barcos! Se não me engano tinha barco com pneu para lá para trás! Se não me engano! Para lá! Alguma coisa assim! Vamos sair por aí na aventura! Aventura maneira! Aventura noturna! Acaba! E vamos lá! Nós estamos seguindo... Vamos seguir o norte! Nossa! Vamos seguir no norte! Cheguei em uma ilha aqui! Mas essa ilha não tem barco para fazer as coisas! As coisas só que... Eu vi um corrugatedzinho aqui... E o corrugated nós pega! Não tem que fazer não! Será que tem mais corrugated? Tem algum lugar por aqui! Algum lugar por aqui! Eu acho que não! Opa! Tem um ali na frente! Sempre olhando para o chão né galera! Vou pegar a faquinha aqui! Qualquer coisa nós passa a faca na cobra! Aquilo ali é efeito do chão! Tem uma ilha mais para lá que eu quero... Que eu vou dar uma olhada também naquela ilha! Mas eu acho que era isso! Era dois corrugatedzinho! Mas... Não importa! Tipo... Se é pouco ou muito! Um já estou feliz! É muito difícil! Opa! Três! É muito difícil de achar isso daí! Então... Estou feliz com pouco! Eu acho que eles deviam implementar tipo... Nesse game eles deviam implementar alguma coisa que dê para levar as coisas pesadas! Tipo... Sei lá! Aumentar o barco! Na verdade eu nem tentei aumentar o barco para ver se dá para fazer um barco grande! Eu acho que não dá! Mas... Depois eu vou tentar fazer isso! Tipo... Juntar as bases! Sabe? Não sei se isso é possível... Fazer! Mas ia ser muito legal se eles implementassem isso no jogo! Bom... Vamos continuar a nossa... Aventura! Achei galera! Estava naquela ilha lá mesmo! Mais para o lado! Nossa ilha deve ser aquela gigantona lá atrás! Aquilo lá está para o sul! Não tem como mexer isso daqui! Então... Agora... Esse é o problema! Levar isso! Eu acho que eu já chequei isso tudo! Já! Acho que é? Já! O problema vai ser levar isso tudo né! Eu vou fazer o seguinte! Eu vou subir aqui! Para isso daqui não ficar voando por aí! Não! 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 Vamos ficar voando por aí! Eu vou deixar isso daqui aqui! Nem vou usar o barco para isso daqui! Eu pego aqui sozinho mesmo! Nem marzão mesmo! Só vamos! Eu vou levando aos poucos! Para lá! Vou deixar aqui mesmo! Eu não sei se... Essa lanterna tem... Uma validade! Tipo uma bateria! Algo assim! Era para ter né! Sei lá! Vem maluco! Vira! O barco não tá me respondendo direito não! Esse barquinho! Tá na zoeira! Na verdade! Vamos fazer o seguinte! Vamos dirigir virado! Porque... Eu acho que é o melhor! Isso daqui é muito bugadinho! Vem! Vai! Vai ser muito difícil fazer isso! Bom! Mas vamos lá! Bom galera! Cheguei aqui na nossa ilha! E... Acabei de... Averiguar aqui que... É muito longe! Então... O que eu vou fazer? Eu vou fazer tudo isso... Eu vou fazer tudo o necessário! Vou pegar... Vou... Pegar todos os pneus! Preciso de água né! Aqui... Deixa aqui... Agora eu tô de boa de água! Ok! Vou colocar ele daqui aqui! E botar fogo! Bom! O que eu vou fazer? Eu vou pegar... E... Vou fazer tudo o necessário! Tipo... É muito longe! Não tenho o que eu possa fazer! A gente tá tipo... O bagulho é lá! Eu fui até ali... Até aquela ilha! Acho que não que era alguma coisa! Mas não... Acho que não que era aqui! Mas não é! Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar... Vou ir até lá! Vou pegar só... O correto aqui! Que tipo... É o W! É o outro! Praticamente W e E! Seguindo aquela direção! Assim do lado! Dá pra ser daqui! Vou fazer isso tudo! E... Depois que eu terminar... Eu volto! Beleza? É nóis! Bom galera! Voltei aqui! Eu peguei outro... Pneu já! Vamos... Vamos terminar nossa obra-prima! Dois tires! Vamos colocar já! Sai voando tudo! Eita cuzão! Eita cuzão! Tomara que não tenha atrapalhado em nada! Bom! Dois tires! Ok! Dois tires! Ok! Agora a gente vai pegar os planks! Demora que nada de importante tenha voado né velho! Vamos fazer com o Planks Cap mesmo! Filha da mãe! Ok! O jogo tem que arrumar isso! Está tudo voando! Bom joguinho! Arruma! Já bugou o bagulho velho! Já virou! Espera aí então! Já virou! A parte de cima é essa daí maluco! Vem aqui Plank! Vou todo o mesmo madeira velho! Ok! Agora deve estar certo! Agora deve estar certo! Agora vamos fazer a coisa mais importante! O motor! Finalmente nós temos nosso motor! Eu espero não fazer cagadinha com isso daqui! Uuuu! Barco Neymar hein! Hã? Hã? Mas! Esta tarde são quatro da manhã! Agora o horário do cara vai estar zoado! Mas! Vamos para nossa sonequinha! Que o parça está... Não está muito bem não! Esse parça aqui! E tenhamos uma boa noite